Eu queria saber do lance do carro que falou pra Mirella se afastar do Biel, tipo, vocês deram uma assustada lá dentro, se mudou o comportamento mesmo ou não? O que que foi esse lance do carro? Então, todo ano eu fiquei até com medo que assim, um dia antes do carro passar eu fiquei um dia inteiro falando de carro de som lá, tava eu e o Lipe, aí você falou, meu, como é que assim? Porque assim, a gente começou a ter uma noção de que tava bombando a edição, porque a galera que ia no Faro falava, ah, vocês não tem ideia da proporção que tá isso aqui, aí o Mião falava, pô, vocês bateram 800 milhões de votos, aí eu lembrava que o recorde do Big Brother era de um bilhão, e em dois dias, e a gente só tinha votação um dia, falei, pô, proporcionalmente a gente já passou o Big Brother, aí eu falei, pô, então a pandemia não acabou, aí a gente fazia os cálculos assim, falei, então tá bombando isso, e aí eu ficava, como é que tá bombando o negócio se não passou um carro de som, se todo ano eu tenho carro de som? Aí um dia depois passou o carro de som pra ela, ela tava numa prova ali fora, passou, e aí eu tava dormindo, eu acho, no dia, e aí acordei com, ó, na época, três semanas, e aí eu acordei com a Stephanie batendo na cama, a outra chorando e gritando, e eu falei, eu não sei o que, e aí eu, vai, brigaram de novo, né, porque lá a briga já era um evento, brigaram, aí começou a correr todo mundo, eu fui correndo, e aí eu ouvi o som, aí eles lá no dia até falaram, não, eu não ouvi isso não, eu ouvi que era pra se aproximar dos dois, que eles eram de boa, eu falei, ah, vocês são sacanagem, aí teve uma outra tentativa de carro de som, essa foi sensacional, só que não passou, teve um dia que passaram com o carro de som de manhã, e aí eles trancaram a gente aí na casa, tipo, sete horas da manhã, e começaram a tocar um eletrônico lá, e fecharam porque tava passando o carro de som, e cara, a gente ficou tão louco, porque tipo, a gente não ouvia a música já uma semana, e aí a Raíssa foi tipo pro fogão, fingi que era DJ, eu arranquei a bermuda, fiquei de cueca ali, de subir em cima da mesa, e a gente começou a fazer uma rave dentro da casa, tipo, 40 minutos de rave, e cagamos pro carro de som, e ficamos tipo, é, não sei o que, a gente pegava o desodorante, é, everybody, e fazia efeito especial, tem uma hora que você fica muito louco lá dentro. Vocês adoraram quando passou o carro, então, que vocês não sabiam se era o carro, não, mas foi um puta momento, balada. Isso foi dia do helicóptero, teve um helicóptero que quase pousou na casa, que passou perto das minhas, que a Mirella correu com a Raíssa, que falaram que o helicóptero chegou super perto, e aí você fica meio confuso, porque assim, eles mandam trancar, aí você não sabe se é TV, aí eu falei, pô, o único programa que faria isso é o pânico que não existe mais na TV, que programa faria isso hoje? Tipo, sei lá, Cidade Alerta, alguém aqui cometeu um crime, eles tão querendo, sei lá, não sei, mas aí você fica meio na dúvida do que que é, aí alguém falou, não, mas pode ser um recado, ah não, pode ser o fulano pedindo você em casamento, ah, mas pode ser, aí começaram a falar, pode ser alguém querendo jogar ácido, porque as pessoas são maldosas, aí você fica meio, é, pode ser qualquer coisa, pode ser um recado, mas eu falei, que fã que vai gastar dinheiro com o helicóptero? Aí você já acha que é familiar, aí você acha que é recado, você acha que é ácido, você acha que é pedido de casamento, você acha que é programa de TV, então você fica meio, era, era, era tenso porque bagunça o jogo, tipo, deram um recado pra Mirella, só que assim, o que a gente ficava pensando? Pô, isso pode ser um grupo... Nossa, pousou uma mosca na sua testa. Caralho. Caralho, achei sensacional isso. Ela pousou, velho, ela pousou. É, quer ficar guiando. Podia ser não sei o que, começaram a levantar a hipótese de ser assessoria, então meio que assim, dá um recado, mas você não sabe também o quanto você leva a sério, porque você não sabe quem que mandou o negócio. Mas deu uma bagunçada, eu acho que ela, ela sentiu o golpe ali. Mas você, você e ela chegaram a combinar mesmo? É porque eu não vi o Faro que rolou. Não, lá bem. Eu vi que eles não mostraram você. O Faro encurralou ele ali. O Faro encurralou, te encurralou. Mas sabe o que é o problema? É que assim, a diferença do Big Brother pra Fazenda, todo mundo que entra ali, entra com uma carreira, ou em ascensão, ou em decadência, ou começo, ou bombando, enfim, cada um entra ali de algum jeito. Então você sabe que tem coisas ali que podem prejudicar a sua imagem e prejudicar o que você já tem. Então muita gente, inclusive esse era meu medo, eu tava num momento legal, não tava bombando, não tava estourado, mas eu tava fazendo meu doczinho no Uruguai, de maconha, meu programa Miami TV, tipo, minhas coisas, tipo, de boinha. E eu falei, pô, eu só não posso sair daqui pior do que eu entrei. Tipo, odiado, massacrado, tudo que eu postar, tal, tal, tal. A Mirella entrou bombando música, não sei o que, Jojo entrou legal, tal, embora eu não tava fazendo show, por causa da pandemia. Então meio que você fica com medo de sair dali pior do que você entrou. E aí lá, quando passou o primeiro carro de som, a hipocrisia é falar que, ah, beneficiou só um. Porque todo mundo corria lá pra fora, todo mundo ia pra ouvir, todo mundo botava o ouvido na porta, todo mundo queria ter um sinal. Quando passou o outro e também teve a história do helicóptero, todo mundo ah, acho que foi pra mim, acho que não sei o que, aí Jojo, Biel, acho que foi pra mim, né. Então todo mundo ali queria, porque eu acho que é a pior coisa de tudo, pelo menos pra mim. Não foi saudade de família, não foi saudade daqui de fora, não foi saudade de festa, pra mim foi ficar sem entender o que que tava acontecendo. E aí, quando alguém ia pra roça, sempre alguém tinha um comentário assim, ah, não esquece do carro do tomate, que era como ele chamava o carro de som. E aí eu lembro que quando eu fui pra roça, ela falou isso pra mim. Ela, não esquece do carro do tomate. Só que ao mesmo tempo eu falei pra ela que se eu fosse no faro, eu ia falar onde eu escondia as latas de leite condensado, porque só eu escondia ali. E aí eu fiquei, mano, e aí eu não vi ela me falando isso na hora da minha saída, não esquece que a gente combinou. Tanto que eu saí, aí o Léo Dias falou, meu, a internet tá não sei o que, eu falei, mas o que que é? Aí ele falou, ah, isso aqui que a Mirella te falou. Eu falei, mas o que que a Mirella me falou, eu nem lembro o que ela me falou. Aí quando eles mostraram o vídeo, eu falei, nossa, é isso? Aí eu falei, ah, pode ser o leite condensado. Aí ele, ah, meu amor, pra mim, não sei o que. Eu falei, então não é o leite condensado. Eu falei, então pode ter sido o sinal. E aí depois ela falou que realmente pode ter sido o sinal. Mas era uma coisa que, assim, é uma trapaça no jogo? É feio? É. Mas é um pouco compreensível quando você tá 70 dias sem acesso a nada. O Big Brother não mostra mais família por isso. Porque a família... Porque da B.O.D. Acho que era do Eliezer. Se o pai dele fosse quando ele estivesse no paredão, era porque ele estava bem e não ia sair, ele tava no jogo certo. Se o pai dele não fosse no dia, era porque ele ia sair mesmo assim. Então esse era o código deles. Quando a Globo descobriu isso, eles nunca mais colocaram família. Então a família vai no dia do paredão, mas eles não mostram. Eles não falam quem tá. Ah, minha mãe tá aí. Ah, tem um pessoal aqui da sua família. Eles não falam quem tá por causa desses códigos que a família passava. Eu não sabia. É, mas é, tipo, você pode fazer código piscando, dando tchau. Ah, se eu der tchau com as duas mãos, tá bem. Então teve a Luísa aqui. Entendeu? Porque tinha o Faro também que a gente aparecia. Sexta-feira o Faro entrava lá ao vivo com a pessoa do estúdio. E aí parece que combinaram com a Luísa dela dar código. É, eu lembro disso. Ela mexeu no cabelo, morder a língua, sei lá. E ela não entrou. Só que, tipo assim, ela tinha saído como a casa inteira. Eu queria que ela saísse. E aí, o que aconteceu? Quando ela saiu, foi o mesmo dia da festa. E aí eles estavam montando a festa com máquina de fumaça. E aí começaram a soltar a máquina de fumaça na hora que ela não apareceu. E eu ficava na porta ouvindo. Eu falei, mano, ela vai entrar por essa porta. Ela falou, ela vai voltar aqui. Aí todo mundo, mano, a Luísa vai voltar. Ela vai voltar. Aí ela não mostrava. E todo mundo, por que que não vai mostrar? Por que que não vai mostrar? Aí eles sacando. Aí soltava a fumaça lá fora. Aí ficou esperando ela voltar. Não voltou. E não aparece mesmo. Aquela expectativa só. Não, aí cortaram. No meu iam fazer a mesma coisa. Aí eu fiz a máquina da verdade antes. Aí o pessoal da direção lá chegou. Depois o vice-presidente. A gente falou, a gente viu como você se posicionou aqui. Que você falou a verdade. A gente sabe que você não se queimaria por tão pouca coisa. Então a gente vai te dar um voto de confiança. Vai mostrar você. Eu falei, cara, lá dentro eu jogava sozinho. Tipo assim, pra que que eu vou botar um contrato em questão aqui? Pra ajudar alguém que tá lá dentro. Não faz sentido. Ainda mais que assim, embora eu goste da Mirella, não era a pessoa que eu torceria pra ganhar. Tipo, se fosse, vai, o Lipe ali de Raíssa, Steph. Também não faria, mas ainda seria mais, vai. Justo, vamos dizer assim. Mas, tipo, não ia mandar o carro de som. Pô, trabalho com televisão. Eu sei o quanto isso é sério. Quanto isso pode me prejudicar. Eu vou me queimar com, tipo, a segunda maior emissora pra mandar um sinal pra ajudar o jogo de alguém. Prejudicar um projeto inteiro, né? Tanto que foi uma coisa que ela me falou, mas não combinou. Falei, vou te mandar o carro de som. Fica tranquilo, tá? Porra. Com todo mundo ouvindo. Com a minha equipe de me mandar carro de som, vou mandar pra outra pessoa. Qual o sentido disso? Com a minha equipe de me mandar carro de som, vou mandar pra outra pessoa.